Queremos te adotar pra você ser nosso filho. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu não sou nada seu e nem do patrão. Oh, meu amor, mas você conquistou o nosso coração. Eu não quero que adotem esse fedelho. O Marquinho vai estar muito longe daqui. Antes que a adoção seja o fato. Coitado do Rogério e da Ana Paula. Vão sofrer por ter perdido o menino deles. Nesta terça, 5h15 da tarde. A que não podia amar. A que não podia amar.